É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa Arimatéria no comando, que beleza É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa O pé conversa e muita moda sertaneja Alô amigos, alô senhores, alô senhoras, alô juventude Estamos chegando aqui na RedeTV, canal 15.1 Pra mais um programa Sertão em Festa É aquele programa mais bonito, mais apaixonado O Pontal do Triângulo Mineiro E eu já vou começar cantando Hoje tem um programa mais especial pra você Aqui na RedeTV Deixa cair Arimaté, Dieguinho Ontem acordei de novo com você chorando Não é a primeira vez que ele te maltrata É só ele chegar da rua embriagado Falando alto e descontrolado Briga com a outra e você paga o pato Levante a cabeça, meu bem Chega de tanto sofrer Enquanto ele te despreza Você não enxerga quem ama você Eu moro de parede meia e escuto tudo Você implorando pra ele não te machucar Você é nova e bonita, não vejo porquê Tem tantos homens querendo você Mas somente a ele você quer amar Levante a cabeça, meu bem Chega de tanto sofrer Enquanto ele te despreza Você não enxerga quem ama você É hora de você parar e pensar um pouco Sair dessa vida louca que não tem sentido Você tá fazendo o papel de uma empregada Enquanto ele fica na balada E só vem em casa judiar contigo Levante a cabeça, meu bem Chega de tanto sofrer Enquanto ele te despreza Você não enxerga quem ama você Enquanto ele te despreza Você não enxerga quem ama você Arimatea cantando do décimo primeiro CD Papel de empregada E o programa Sertã em Festa Continua bonito, continua apaixonado Vamos trazer um rapaz que veio de uma cidade longe Como é que é o nome? Ribeirão Vermelho Longe pra caramba Vem cantar aqui no Sertã em Festa E ia querer receber de braços abertos Porque aqui é o celeiro dos artistas de Uberlândia e região Vamos trazer aqui e agora Ali, o nosso amigo O Eli Edson Vitor Eu não aprendo mesmo, né? Tô batendo cabeça Querendo quem não me quer E quando eu penso E agora vai Não foi não Coração já não bate Tá capotando Na avenida Solidão Eu tô fingindo que não Eu não te quero de volta Pra mim Você fazendo pirraça Eu sofrendo de graça Eu sofrendo de graça Implorando o seu sim Eu tô fingindo que não Eu não te quero de volta Pra mim Você fazendo pirraça Eu sofrendo de graça Implorando o seu sim Coitadinho de mim Coitadinho de mim Coitadinho de mim E quando eu penso E quando eu penso que agora vai Não foi não Coração já não bate Tá capotando na avenida Solidão Tá capotando na avenida Solidão Eu sofrendo de graça Eu sofrendo de graça Implorando o seu sim Coitadinho de mim Eu tô fingindo que não Eu não te quero de volta Pra mim Você fazendo pirraça Eu sofrendo de graça Implorando o seu sim Eu tô fingindo que não Eu não te quero de volta Pra mim Você fazendo pirraça Eu sofrendo de graça Implorando o seu sim Coitadinho de mim Você fazendo pirraça Eu sofrendo de graça Implorando o seu sim Coitadinho de mim L.Edson Vitor É isso mesmo? Bom demais Isso mesmo Eita coisa Prazerão recebê-lo aqui Você até em festa Pela primeira vez? O prazer, cara É todo meu Uma sensação maravilhosa De estar aqui Sendo recebido por você Muito obrigado Você é da cidade de? Ribeirão Vermelho Minas Gerais Suda Minas Gerais Ribeirão Vermelho Bem longe, hein? É longe, cara Mas a oportunidade Que você me deu Eu com todo carinho Eu vim com todo gosto Muito obrigado Pela presença aqui No nosso sertão Passa o seu telefone de contato O telefone de contato É o DDD 35 998 51 17 87 35 998 51 17 87 Você chegando lá em Ribeirão Vermelho Você fala pro pessoal Acessar o site Pra acompanhar aqui O nosso site A sua participação Aqui no programa Certa em Festa É www.certaemfesta.com.br Você vai ver A participação do L.Edson E também De vários outros artistas Que estão aqui também Junto com a gente No Certa em Festa Beleza? Bom demais Vamos cantar Malmodão? Simbora Deixa cair mais um Essa vai pro Ribeirão Vermelho Programa Certa em Festa Mais uma vez Eu quero lembrar os cantores E duplas Você que mora em outra cidade Tem vontade de participar Do nosso programa E não tem como vir Porque é longe Você grava uma música Ao vivo Com o celular Deitado E manda pra nós No celular 9999717610 Nós vamos colocar você Em evidência Aqui no Certa em Festa Online E você vai assistir Na sua cidade Através da internet Tá bom? Vamos continuar de moda O programa Certa em Festa Traz agora pra vocês Arimateca Cantando a música Mendinga do supermercado Tá aí no meu nono CD Parei certo dia No supermercado E fui abordado Por uma mulher Pedindo dinheiro Pra comprar comida Montou sua vida Do jeito que é Falou que trabalha Fazendo faxina Que é sua sina Nasceu pra sofrer Vive com alguém Que não lhe dá valor Mas morre de amor Nem sabe o que fazer Eu nem sei por que Lhe dei atenção Mas meu coração Ficou abalado Fiquei comovido Com tanta tristeza E tanta beleza Num rosto cansado E se assim pra ela O amor é bom Mas tem que ser puro E correspondido E esse camarada Não é pra você Procure esquecer Esse amor bandido Vão vestir com ela Querer vir embora Mas na mesma hora Eu nem sei por que Tem pra ela um cheque Com um bom valor Ela até chorou Ao me agradecer O tempo passou E daí muitos anos Em um restaurante Parei pra comer E a garçonete Perguntou meu nome Saio satisfeita Foi me atender Fui pagar a conta Fiquei assustado Já tinham pagado Não devia nada Veio uma senhora Muito bem vestida Com uma voz tremida Mas muito educada Me chamou por nome Dizendo assim Não lembra de mim Nem sabe que sou Aquela mendiga Do supermercado Que pediu comida E você ajudou As suas palavras Abriram meus olhos Parei pra pensar E enxerguei a vida Aquele dinheiro Foi meu pontapé Sou uma empresária Das bem-sucedidas Seu bonito gesto Naquele momento Mudou minha vida Da água pro vinho Não foi um empréstimo Que você me fez Mas quero devolver Tintim por tintim Não foi um empréstimo Que você me fez Mas quero devolver Tintim por tintim Eita coisa boa Mediga do supermercado Essa moda É uma história muito bonita Programa Certa em Festa Continua bonito Continua apaixonado Vamos trazer mais uma vez Aqui no Certa em Festa Os meus amigos Da cidade de Araguari Cantando bonito Cantando apaixonado Gonçalves e Simval Deixa cair Dieguinho Eu bebo uma cervejinha Adoro tomar um réu Gosto tanto da banquinha Passo todas que vier Se estou de tanque cheio Fico em que sou valente Tudo isso é o efeito Da gostosa água trante O mundo está de rir O mundo está de rir Me falta um equilíbrio Pulpada de tudo isso É tal cobra de rir O mundo está de rir Me falta um equilíbrio Pulpada de tudo isso É tal cobra de rir Seu remédio é bebê Eu conheço a solução Procuro logo o cantinho E deito ali no chão Ao amanhecer o dia Seu remédio é bebê Bebo uma, bebo outra Pra essa carreira ter O mundo está de rir O mundo está de rir Me falta um equilíbrio Pulpada de tudo isso É tal cobra de rir O mundo está de rir Me falta um equilíbrio Pulpada de tudo isso É tal cobra de rir A cobra de rir Hoje eu conheço a solução Procuro logo o cantinho E deito ali no chão Ao amanhecer o dia Seu remédio é bebê Bebo uma, bebo outra Pra essa carreira ter O mundo está de rir Me falta um equilíbrio Pulpada de tudo isso É tal cobra de rir O mundo está de rir Me falta um equilíbrio Pulpada de tudo isso É tal cobra de rir Gonçalves e Simbal Mais uma vez aqui no Sertã em Festa Como é que está meu amigo? Beleza Melhor agora ainda Você é o Gonçalves ou Simbal? Eu sou o Gonçalves Gonçalves Como é que está Simbal? Tudo bem? Ih rapaz, bom demais Esse óxido aí também Dá mais que essa cobra de vidro Essa cobra de vidro É o copo que o cara toma cachaça? Realmente Essa cobra de vidro Tem pegado muita gente E eu acho que ainda vai pegar muito Até eu, ela já pegou Se ela não pegar, vai pegar Se não pegou, ainda vai pegar Vamos passar o telefone De contato de vocês Pra nós vender o show 034-991-1177-13 Beleza pura Você pode mandar um abraço Pra quem vocês quiserem Mandar algum recado Fica à vontade Eu quero mandar um abraço A todos os dialistas Que tem tocado nossas músicas aí O Carlos Alberto O Danilo Leão O Osmar Silva E todos os dialistas Que tem tocado nossas músicas Um abração pra todo mundo O Elson Borg Um dos maiores divulgadores Da dupla Gonçalves e Simbal O Kigan Berani O compadre Maguila Também divulga muito a vocês No site dele Realmente Ô Maguila Um abraço pra você Compadre Edu Guerreiro Vamos cantar mais um modão? Bora lá Deixa cair mais uma com eles Dentro do meu peito Dentro do meu peito tem um coração que ama Dentro do meu peito tem um coração ferido Esse coração que ama ele não reclama De saber que o seu amor não é correspondido Dentro da minha cabeça tem uma mulher Ela é a responsável pelo sofrimento Vou tocar de coração Já que na realidade não posso esquecer Pelo menos sou seu dono no meu pensamento Vou tocar de coração Vou arrumar outra paixão Eu tenho que encontrar um jeito de te esquecer Vou tocar de coração Vou arrumar outra paixão Antes que esse amor não venha me enlouquecer Dentro da minha cabeça tem uma mulher Ela é a responsável pelo sofrimento Ela é a responsável pelo sofrimento Ela é a responsável pelo sofrimento Pra que na realidade não posso esquecer Pelo menos sou seu dono no meu pensamento Vou tocar de coração Vou arrumar outra paixão Eu tenho que encontrar um jeito de te esquecer Eu tenho que encontrar um jeito de te esquecer Vou tocar de coração Vou arrumar outra paixão Antes que esse amor não venha me enlouquecer Vou tocar de coração Vou arrumar outra paixão Eu tenho que encontrar um jeito de te esquecer Vou tocar de coração Vou arrumar outra paixão Antes que esse amor não venha me enlouquecer Gonçalves e Simbal Mais uma vez aqui no Sertã em Festa Cantando bonito hein rapaz Que que é isso hein Modão apaixonado né É oi Onde é que você está pegando isso aí do fundo do baú Esse modão bom desse jeito É rapaz Essa música é da minha esposa Vimos Goianinha né É Goianinha Eu sei que está fazendo essa composição boa desse jeito É Você é cantora também não é Só de banheiro Mas não troca de coração não Simbal aproveita e deixa mais uma vez o telefone em contato com vocês Deixa as considerações que o programa está chegando ao final É uma pena né Pena Está muito bom Muito gostoso aqui no Sertã em Festa DDD 34991 117713 Beleza Puro Obrigado a vocês pela presença Que Deus abençoe a carreira Eu quero agradecer todas as pessoas Que estiverem em sintonia com o programa Sertã em Festa Deixar para vocês meu carinho Um abraço Meu muito obrigado Fiquem todos com Deus Uma boa semana para todo mundo Até a semana que vem Se Deus assim nos permitir Tchau gente Fique com mais uma música deles Gonçalves e Simbal Pessoal lá de Araguari Teu olhar me apaixonei Um gesto seu me transformei Me entreguei A ternura desse amor E só você me faz viver E só você me faz viver Apaixonado Tanto tempo te esperei Na solidão me embriaguei Sem te esquecer Sempre olhando para o mundo Sem te esquecer Nenhum segundo Só quero você Por onde você estiver Eu vou te encontrar Minha razão de viver Poder te amar Quanto tempo te esperei Na solidão me embriaguei Sem te esquecer Sempre olhando para o mundo Sempre olhando para o mundo Sem te esquecer Nenhum segundo Só quero você Por onde você estiver Eu vou te encontrar Minha razão de viver É poder te amar Minha razão de viver É poder te amar Minha razão de viver É poder te amar